Fala ai meu Godotube, hoje eu vou estar trazendo um vídeo muito bacana, muito legal, vou estar corrigindo o erro de como você está removendo os mods do seu GTA, ok offline eu estou entrando aqui no GTA, estou entrando aqui no GTA só para mostrar que realmente eu estou com uns mods aqui, eu tenho vários mods, mas eu vou estar mostrando aqui, pronto vai ficar dando um pouco de lag mesmo, está aqui, já tenho esse mod né, beleza né, como eu faço para me tirar ele, uma suposição igual a minha, eu fui colocar um carro galera aqui no jogo e ele estava travando galera esse mod, esse mod do carro ele estava travando, aí o que eu podia fazer galera, se ele estava travando, eu não estava no GTA e travava, eu tive que apagar os carros tudinho, é isso ai cara, porra meu irmão, é isso, você vai entrar aqui ó, o seu gerenciador de arquivo no seu celular, você vai entrar aqui no Android, eu fiquei com raiva cara, porra mano, eu tinha mais de 10 carros adicionados no GTA velho, eu adicionei só um, só um carro, que não pegava direito no GTA, aí babou cara, teve que apagar tudo, porra mano, perdi todos os carros, você vai entrar aqui ó, eu nem falei aqui ó, Android né, data, aqui ó, com pontual que está game, Files, aí você vai vir aqui ó, selecionar, aí você pensa, porra mas eu tentei apagar essa pasta, não deu certo né, fica tentando cara, tá ai ó, o meu deu certo por que, porque eu fiquei tentando cara, aqui ó, tá apagada aqui a pasta, beleza, tá apagada a pasta, aí se não der certo, você baixa um gerenciador de arquivo, baixa qualquer outro, que dê para apagar né, a pasta, mas sempre vai dar certo, sempre vai dar certo, galera, o vídeo tutorial é só isso mesmo galera, é, pode tá dando, tá ai galera ó, eu não curtei o vídeo tá, eu vou entrar aqui no GTA normal ó, galera tá tão, tinha tanto mod galera, que tava travando o jogo, tava travando, o jogo tava travando galera, então é só isso mesmo galera, tá ai ó, a pedido aí ó, eu não parei o vídeo galera, pra quem quiser tá vindo aqui ó, aqui ó, vou até baixar aqui a alzinha aqui ó, notificação ó, não parei o vídeo ó, tá aqui o vídeo tá rolando ainda ó, é só olhar a hora que eu comecei o vídeo e a hora que está o vídeo ainda ó, eu não parei o vídeo, tá ai ó, quem gostou do vídeo dá um like, os carros que eu adicionei, tá ai eu removi tudinho ó, não tem mais nenhum, tá bem limpinho ó, só vai aquela pasta, aí você sabe galera, você tá ai ó, cadê o carro que nem aparece mais ó, aí você sabe galera, você adiciona o carro, e se por acaso ele travar né, você apaga ele já, e deixa só os que você quer, é isso que eu tô fazendo galera, eu só gosto do carro costa, é da CB, da, da, da Saveiro, só desses carros, é, tem outros carros aí que é bom também né, mas só que, eu evito colocar pra não ficar tão pesado no jogo, tá ai, eu não parei o vídeo, que é dessa maneira que apaga os mods, se você gostou dá um like, compartilha, e lembrando que, pra você apagar né, os carros, você fica tentando apagar os carros né, porque o meu apagou de primeira, porque, o celular suporta o GTA né, eu já tenho o GTA há muito tempo, então, é, suporta o celular né, o, o celular suporta o GTA, aí eu vou só no gerenciador de arquivo e apago a pasta TXDB, só isso mesmo galera, viu, fiquem tentando aí apagar a pasta do seu celular, que, nem sempre vai ser de primeira que você vai conseguir apagar ela viu, beleza galera, só isso mesmo, mas vai dar certo pra você apagar, valeu, fui!